Galera, no vídeo de hoje, mano, de Velho vs Novos, nós temos aqui um GORF que muita gente já teve ou muita gente tem, né, mano? Que é aqui o nosso GORF, não é o VR6, mas é um GORF brasileiro aqui, né, mano? Então já deixa seu joinha porque hoje, mano, o que tá esperando lá fora é um GTR, é um ABMW, é um 458 e uma Huracan, mano, que tão andando demais, tá ligado? Se você não acompanha a playlist de Velho vs Novos, mano, não sabe o que tá acontecendo, vou tá deixando a playlist ali Muita coisa aconteceu nesses Velho vs Novos, a gente fez no Foz do Horizon 3, 4, 5 e o bagulho é uma bomba, beleza? O campeão de hoje é o GORF, vamos ver do que que ele é capaz Tá tração dianteira, beleza? O motor dele é o que interessa e a gente vai dar aquela tunada Cabulosex, será que ele vai dar conta? Não sei, mano, então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque, mano, a gente só faz swap de motor aqui, tá? A gente não mexe com a tração Então assim, ó, conjunto de transmissão, eu acho que esse aqui não vai dar conta, hein, Piscite? Eu acho que esse aqui, mesmo eu fazendo o possível aqui, eu acho que ele não vai dar conta Vamos já colocar aqui, ô, mano, eu gosto muito das rodinhas dele, original Eu acho que eu já vou colocar as rodinhas dele aqui, ó, maiorzinha É, tem que ter maiorzinha, mano, já, você tá ligado que o cara que mexe num bichinho desse aqui, mano Ele já mexe já pra deixar o Ares Honestão, tá ligado? Eu não vou mexer pra deixar full, full e não deixar bonitinho, tá ligado? Eu tenho que deixar já no jeito, aqui, ó, já mexi na tala Vamos dar uma olhada aqui que se tem para-choque Não, só tem para-choque do Forza, eu quero saber de para-choque então não Beleza, vamos colocar aqui a parte de transmissão, bonitinho Peraí Transmissão de corrida E, isso Coloquei aqui a parte já toda de transmissão daquele modelo Vamos então dar aquela rebaixadinha de leve Eita, vou jogar ele só um pouquinho para o chão lá fora assim, ó Isso E depois a gente mexe na parte dessa cambagem aí, vacaiada Beleza? Vamos dar aquela redução de peso Colocar uns negócios aqui para ele segurar as pontas na hora que estiver acelerando Né, meu Piscite? Querendo ou não Isso aqui não é carro para pegar 300 km por hora Mas, né, a gente vai tentar fazer acontecer Beleza? Ó, já ficou diferenciado, né, meu Piscite? Aí, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Já colocar aqui mais um pouquinho Eu acho que ele não ficou potente o suficiente igual o Civic do último episódio, hein Não sei, mano Acho que as coisas vai desan... Nossa, ficou sim, hein Eu acho que ficou sim Pensei bem aqui, eu acho que ficou sim Ficou sim, beleza Vamos então colocar um visual nele Não, ele ficou não O Moza... O Moza não O Civic que ele ficou 800, 800 Ele está 668 com mil quilos Então, não sei, mano Mas eu acho que esse Golf vai tomar bem, ganho Hoje, eu tenho quase certeza Deixa aí nos comentários, mano A galera do VTEC gostou A galera do VTEC ficou feliz, hein, mano Vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer mais aqui Aumentar um pouco mais a relação Deixa eu ver se chega Nossa, mano Se chegar, vai chegar muito perto Vamos desnegativar isso daqui Isso Para que essa negativada toda? Não precisa, Microsoft Aí, as molinhas Vou deixar tudo bonitinho assim Beleza Vamos aqui encontrar uma pintura maneira Que ele já está no jeito Mano, vocês têm noção O que está esperando nós lá fora? A nova M8 Competition Não é isso? Ixi, mano Meu Deus do céu M8 Competition, papai do céu Vai dar ruim Eu acho que ele não dá conta não Eu acho que ele vai ficar falando Deixa eu pegar aqui, ó Hum, vou pegar essa pinturinha aqui, ó Vou pegar uma pinturinha azul Só para sentir os dramas, né, mano Aí os meninos vão falar Ah, mas é azul Mentira, mano Esse aqui é só porque o último vídeo foi vermelho Ih, conversa feada não Ih, conversa feada não Eu não gostei da tampa de fibra de carbono Só isso Já vi um negócio ali que eu não gostei Olha lá A tampa de fibra de carbono Vai estar bonito Essa zona dianteira Isofilme O que que você... Nossa, mano Essa tampa ficou horrorosa Meu Deus, velho Ó Pelo menos está andando Não, não está andando Está patinando muito, mano Está patinando muito, muito mesmo Eu acho que ele não vai dar conta Vamos ver o que que temos aqui para nós dois Motorzinho está aí, filho Turbo Rally Motorzinho, Turbo Rally Qual que seria melhor, mano O original ou o Turbo Rally, ô Rexona Sabe informar? É... Eu acho que o original Porque o Turbo Rally Ele não é motor de pegada É um motor de torque De baixa para você fazer Por isso o nome Turbo Rally Ele é feito Pro Rally Ah, entendi Então tá Vamos dar uma olhada Eu discordo Porque o engenheiro aqui é eu Mentira Mas vamos lá então Vamos começar então Com essa... Nossa, mano Olha como é que essa M8 é bonita, velho Então, pera aí, pera aí Galera Olha as máquinas que tem contra a gente aqui Temos aqui, ó A M8 Competition Que ela é muito linda Ela é linda Eu acho que eu não vou dar conta desse carro Temos aqui a 458 Temos o GTR Temos a Huracan Vocês sabem que são carros aí Extremamente violentos, né? Vamos dar uma olhada Será que a gente vai dar conta Nesse velho versus 9 de hoje? Eu acho que não, hein, Pisciti Eu acho que não Eu já vou até tirar uma tampa aqui, mano Olha pra você ver Essa tampa aqui ficou finesse Você tá doido Ó Será que eu vou dar conta? Será que o Gorfeira vai dar conta? Eis a questão Olha só pra você ver É, mano Só máquina ali, ó Já vamos começar com um aqui Já, Manerex Vamos de GTR Vamos de GTR Vamos de GTR Ei, meu Deus do céu Eu tração Zena traseira Turbo Rally, Pisciti Aí sim, hein Eu acho que Comecei bem, hein Comecei bem Vamos lá Conta aí, o Rexona Vamos lá, então 1, 2, 3 Ó, empate é Dell Ó Já tô Já tô aqui, Pisciti Já tô aqui, Pisciti Ó o Turbo Rally aí Vai É Não peguei ainda não Deixa eu entrar no Golfão aqui, ó Se liga 2, 2, 2 3, 2 Estamos atrás Estamos buscando Resista Se não tiver Eu tô falando Agora Se não tiver Eu fiquei falando, Pisciti 10, 6, Pisciti Ah, moleque Então, vambora Vambora 328 Vamos que vamos Cadê tu? Nossa, mano Não peguei o GTR ainda não Vamos lá Vamos atrás É, rapaz 356 Tô buscando Devagarzinho Vou jogar aqui por dentro Vou jogar aqui por dentro É isso aí Nossa senhora Eu tô na bota Mas não pego Tô na bota Mas não pego Jesus Toma conta Ó Pra você ver Vai me dizer Que não tá Um racha emocionante Olha É Mas GTR É GTR, né Pisciti Tem muito o que fazer não Olha Meu Deus, mano Vai Pega Passa 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 Um pouquinho Um pouquinho Só Mano, olha isso, velho Olha isso, mano É, mano O Corfeira perdeu Porque o capô é de frio de carbono Primeira de hoje Primeira de hoje Deu ruim Hã? Eu não vejo sentido Você perder Porque o capô é de frio de carbono Mas tá bom, né É, não sei É porque tá feio, mano Não tá bonito não, Pisciti Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá, Ferrari Venha Vem cá, Ferrari Perdi feio, mano Ferrari tração traseira É capaz de eu ter um pouquinho mais de De consideração aqui com a família Vamos lá Preparado? Pera aí Fica paradinho Pra eu parear com você Aí Conta aí, Rexão Vamos lá, então Um Dois Três Nossa, mano Parece uma lixadeira, velho Aí, vai Desenvolve E Supriciti Desenvolveu Já era Ferrari ainda tá dando o rolê Ixi, passou um último aqui do Otário Olha eu passando a Ferrari Fala comigo, Ferrarinha Ferrarinha já não Deu conta, não Só tem até o pé aqui Pra ver se ela pega Caramba, 308, mano Cadê você, Ferrari? Eu não sei o que é o pé A P é um A P, né? É A P, né? A P é um ponto nada É o alto caldeiro aí Nem cai tão doido Um A Pzão fazendo acontecer Vai 1.4 Não é nem 1.8 Eita, bicho Olha a bicha vindo, velho Olha a bicha vindo Vou ligar o A Pra você aqui, meu Não, vou ligar o A Tô ligando o A aqui, tá? Respeita que eu tô Pá ligado É, ué Mas é, compressor bem Pelo e compressor elétrico Aí você me apertou, Ficiti Aí você Pô, sou discreta Pô Olha o último aqui Querendo se fazer de bonitinho Vem, ô Ferrari Não, eu já binguei Uma Ferrari hoje Sou de Golf Aí, ó Representando a toda A comunidade golfeira Você vê Representando toda Toda a comunidade golfeira Acabo de bengar Uma 458 Você já bengou Uma 458 Com seu Golf? Comente aqui nos comentários Não tem como comentar Em outro lugar Mas você se entendeu É isso aí Aí, deu o Golf Rapaz Em cima da Ferrari Golfzão velho Emocionado aí, ó Ah, rapaz Com as rodinhas normal É, Ficiti Ó como é que lixo Olha, ó como é que lixo Olha Aí Vamos lá Quem que tá aqui do lado? Falta mais quem aqui Eita Agora é M8 Vem cá, M8 É pra cá Você tá muito adiantado aí Agora é M8 Oi, meu bebê Tudo bem? Vamos lá Tá bonito, hein É Tá bonito esse bagulhão aí Obrigado, obrigado Eu agradeço Tô emocionado aqui, gente Parado aqui, ó De último Não liga não Deixa ele aí Deixa ele aí Vamos lá, hein Olha pra você ver Não, eu vou dar Vou entrar no modo drone aqui Só pra vocês dar um liga No que que é aquilo ali Que nós estamos falando Olha pra você ver Olha Olha aí Olha que carro indecente, velho Tá sujo? Tá Mas tá bonito, olha Olha Você tá maluco, isso, velho Esse capô dele Parece um tubarão, tá ligado Com fome Mas vamos lá Conta aí, o Clay Um, dois, três Vou olhar, vou olhar Relaxa, pô Eu tô lixando ainda Calma Quer lixar meu carrinho também? Não, aproveita Chega aí Chega aí que eu vou lixar ele Ele não gosta de ré agora, ó Bora, rapaziada Vamos atrás Ih, que de só Fica de você, velho Caramba, o bicho tá andando ainda hoje Ó, não Entra, daqui a pouco Eu falo, relaxa Sacou o pai Rugbolante É, rugbolante nada Só pra você ver Tá difícil Eu peguei esse caramba Véi, sem eu aí, mano Eita, parceiro Eita, mano Deixando o Fusca pra mim ainda Não tem como É, GTR é complicado GTR é complicado GTR você ganha do GTR é complexo Aí, ó Eita, mano E aí Vem, venha Venha Receba teu doce Cadê você? Não tô vendo Ih, rapaz M8 saiu bonitinho Coisa e tal E tal Mas... Mano, aqui é uma tonelada de 900 Quase duas Ah, entendi E o Bull dirigindo, hein Literalmente Ó, ó, ó É uma tonelada de 900 Se você botar eu dentro do carro da duas toneladas Eita Tá vendo? É só 100 quilos só, menino É isso aí Vamos lá, então Falta o que aqui? É o Huracan, velho Eita Huracan, velho É 2020, tá ligado? É o Huracan, velho É isso aí Vamos lá Eu vou sair de segunda pro tú Vamos sair daqui mesmo Conta aí Vamos lá, então Vem Um Dois Três Tô lixando Tô lixando Tô lixando Calma, pô Tô na lixamento aqui ainda Tô no lixamento Nossa senhora Agora o Huracan foi com força aí, pô Não subestime o Huracan Não, mas ele tá pegando uma velô muito violenta aí Essa Eita Ó, que doideira Parou o vídeo Parou o vídeo Parou tudo Ó, o que aconteceu? Ó Até o gravador não aguenta a Huracan Não Não é o gravador não, piscite Olha que viagem Forza Seu jogo de 500 reais Eu tô vendo você, mano Mas meu carro tá congelado Mas meu carro tá congelado Você acredita? Para aqui na minha frente Para aqui na minha frente Ó, ó Opa O jogo detectou um atraso na transmissão Tá falando que meus discos estão limitados Ah, tá Tá falando que a culpa é do meu computador Ele tem 32b de RAM De terangedor de RAM e 7b e uma 1080 Ah, não, tá suave Entendi, então Desculpa, viu Desculpa Aê, voltou 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 na balinha Ó, eu acho que essa huracansta no atidope, hein, piscite Acho que essa huracansta no atidope, hein O meu tá limitando 330 Ali na reta 330 Mas quantos segundos você tá pegando 330 Com quantos segundos, porque você sumiu aqui É um bom ponto É um bom ponto Olha o último vídeo aí da Huracan Gente, olha o vídeo de agora Eu acho que ela tá adulterada Tá adulterada Olha, olha Eu tô sentindo, vamos lá, conta aí Vamos lá então 1, 2, 3 Ah, e você tirou as marchas E falou assim, ah não, pera aí Não, agora eu tô acertando mais marchas Olha mano, mas você foi embora Você só tá distanciando Vamos lá, vamos lá, vamos atrás Vamos tentar buscar Vamos que vamos Rapaziada Cadê a descida Estamos descendo Eu acho interessante né Que é só no Forza que o meu computador não aguenta É interessante né Um i7 de 32GB de RAM Tá ligado Uma plaga de 11GB de dedicado Ampsity Tudo em rima É, em rima agora não tá Agora tá embaixo Ô, sério mano É uns negócios que você fala assim Meu Deus do céu Vamos lá mano E isso E aquilo ali Ó, eu tenho certeza que vai de jeito que ele contava mais Aquilo ali é armazenamento Gente, ele tem um SSD M.2 NVMe de 1TB gente Não, só ele não Ainda tem um SSD E ainda tem mais 2TB de HD físico É, então Então não faz sentido por retrafar assim Não faz parceira Não faz Aí fala Ah, a fonte não tá dando conta Tem 1050W aqui Algo de errado não está certo Mas está valendo É isso aí produção Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora Deixa aí nos comentários Bengamos aí uma galerinha Tomamos benga pra outros Mas é isso Faz parte Gostaram do golfeira? Pra mim tá feio Tá mais bonito Tá mais bonito Mas tá valendo É nóis Fui!